Eu lembro dessa festa, Marina. Eu lembro. 15 anos dela. Ali. Ali você tinha que ser 12, né? 14 aninhos. Mas eu lembro dessa festa. A gente não tinha onde botar o quadro. Veio parar aqui. Hoje estamos sem cenário de posto e atrás, porque tivemos problemas pra gravar. Aí vim gravar aqui na casa da Marina. E voltamos com o Vale a Pena da Pena. Aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Ali é a Marina. Ali também. E ali também. Ninguém entra, ninguém sai. Falaram o título do filme quatro vezes durante o filme todo. Pô. Quatro vezes. E ressaltando, ninguém entra, ninguém sai. É assim mesmo. É assim mesmo. Filmo brasileiro com Letícia Lima, Mariana... Maguena Santos. Daniel Vinicius. Kuta Stresser. Tem a participação rápida do Niso Neto também. O dublador, né? O do Ferris Bueller. E o Sérgio Malandro. Iê, iê. A cena dele é logo... Sendo quem? O Sérgio Malandro? O Sérgio Malandro. A cena dele é logo no começo. Mas você já morre de rir já assim que ele aparece. Sabe? Ele é uma ponta. É uma ponta. Mas só o que ele faz ali é muito engraçado. O filme fala sobre uma coincidência que rolou. Vários casais que aparecem durante o filme foram cada um com seu parceiro para o motel. Só que um dos funcionários do motel apareceu num hospital com o que dizia ser uma doença rara e mortal. Todo mundo que entrou no motel não podia mais sair e fizeram, cercaram o motel e deixaram tudo numa quarentena. E as pessoas que estavam ali tiveram que ficar morando num motel até que as coisas resolvessem. É baseado num conto do Luiz Fernando Veríssimo. Num motel. É interessante o conto, é engraçado, né? Porque conta essa história de... Ah, se você fosse pro motel eu tivesse que ficar preso lá. E o filme se baseia nisso. Só que o filme... É ruim. É ruim. O filme é ruim. A história é muito fraca. O roteiro é qualquer coisa. As atuações são boas porque o pessoal da comédia, né? Fazendo... Eles colocaram as pessoas boas da comédia. Estão emparaçadas mesmo. Assim, foi engraçado. O policial também é aquele cara que fez o governador do... Do Tropa de Bits. Não, o governador não. Ele não é governador. Ele é o cara da TV. Ele também tá muito bem. Ele faz o policial. Mas o filme só serve pra você rir. A gente falou um pouco tempo atrás do filme Gostosas, Lindos e Sex. Era pra ser uma comédia. Mas ali, nada. Não conseguia rir naquele filme. Não era engraçado. Não era engraçado. Acho que, assim, eles se preocuparam com uma coisa naquele filme e deram outra. Eles queriam forçar situações que eram pra ser engraçadas e não eram. Não eram. Tipo, acabaram não sendo. Não eram muito forçadas. Já esse, não. Acho que eles não se preocuparam com a história. Tá, vão se divertir. Ele deixou bem claro isso. Eles falaram assim, olha, a história é isso, só isso, só isso. Então, vamos... Tem parte até que parece improviso. É, teve. Tem umas partes que parecem improvisadas. Teve umas partes que parecem improviso. Ficou super natural. Engraçado. Eu tô achando que quem tá focado é a sua foto lá atrás. Sério? Sério. Olha lá o negocinho do foco. A gente tá desfocado. Gente, ficam desfocados. A câmera gostou da minha foto. Gostou, né? Gostou da minha foto. Porque eu tô fazendo pose, né? Olha lá. Agora, bota lá. Olha lá, olha lá. Foi pra você. Foi pra você. Beleza, agora tá. Ah, agora eu sim, tá? Não vou mexer. Vou ficar só assim, ó. Tio, eu não foco. É. Eu gosto disso. E aí, é só pra você rir com as besteiras. Eu já tô avisando aqui porque tem gente que odeia comédia brasileira. Quem odeia não vai assistir. Não vai gostar. Se você quer desligar o cérebro e rir do serve um malandro, vá. É, se você é do tipo que não se importa em rir daquelas coisas tipo, yeah, yeah, você vai amar o filme. É bom. Ele é um filme que ele não ganha realmente pela história. Ele ganha pela atuação. Os comediantes ficaram muito bem. Eles fizeram o que tinham que fazer. Atuaram bem pro que tinha que ser. Eu esperava bem menos. Que nem eu falei, eu me surpreendi. Porque eu achei que ia ser muito ruim. Os últimos filmes de comédia brasileira que a gente assistiu, todos foram muito ruins. Boa, foi mesmo. Foi duro de assistir esse, não. A gente assistiu tranquilo, se divertiu. Se você entrou lá, se divertiu, pra mim valeu. É, pra mim valeu. Cumpriu o propósito. Se é um filme de comédia, me fez rir, cumpriu o propósito dele. Assim, uma coisa que também acontece, você fala assim, ah, você tá no motel, vai ter cena de sexo. Você pensa que o filme vai ser só putaria. Não. Não é. Não tem nudez. Não tem. Tem, assim, o pessoal com um vestido com aquelas roupas de... É, sexo. Fantasias. Fantasias, né? Tem isso, mas... Tem calcinha sutiã, mas... É, não, mas não tem cena de sexo mesmo, não tem. Cenas de sexo, não tem. Não tem. O filme não tá apelando pra isso. Tá querendo só mostrar a situação do que aconteceria se você tivesse ficado preso no motel e conhecesse todo mundo no motel. É, e conhecesse todo mundo no motel. Então tem assim. A pessoa tendo que conviver. E aí, anota. Tenta em vista o conjunto da obra, que não é um bom filme, mas que cumpriu o propósito de fazer rir, eu dou três. Poco pra mim? Isso. Aí. Também dou três. Também dou três. É porque, realmente, ele não é um filme acima da média, mas... Se fosse um filme e tivesse uma coisa inteligente, poderia estar lá nos toques, mas... Ah, poderia. Não. Tem besteiras? Claro que tem. Tem coisa maluca? Tem. Tem o típico exagero brasileiro, mas... Tem tudo. O filme já estreou, porque não teve cabine dele. Estreou de agora, dia 4 de maio. Curta o nosso vídeo, ou descurta. Comente. Comente. Compartilha. Assine o canal, nos patrocine, no Patreon, no Padrinho, que está aqui embaixo, na postagem desse vídeo. E entra no site também, no portalrefil.com.br, pra você ver o que mais tem lá, porque a gente não tem só vídeo. A gente tem também o nosso podcast, O Que É Isso Assim. Se você não sabe o Que É Isso Assim, entra lá pra você saber. Se você gosta da dublagem brasileira, antiga, vai saber também. O Que É Isso Assim já tá aí com o número. Tá no 37, se eu não me engano. Você vai gostar muito, já falamos de vários filmes, lançamento, filmes antigos, falamos de séries, falamos de quadrinhos. Conheça. Você vai gostar. É, se você tá aqui nesse vídeo, não sabe porquê. Se você não gosta de filme brasileiro, muito menos de comédia, e tá pensando... Ah, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, perdi sei lá quantos minutos do meu tempo. Não, 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 você não perdeu. Toma, toma. Um gato. Tá? Pelo menos tem alguma coisa fofinha pra ver no final. Né, gato? Muito bem que ele não é uma coisa muito, sabe? Ele é meio emburrado. É, a cara dele, ó lá. Se você tá com essa cara porque viu o filme e não gostou... Oh. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo.